Olá, estamos de volta com mais informações para você. O novo coronavírus já matou 161 pessoas em Minas Gerais, cinco a mais desde o último domingo. E o número total de infectados chega a 4.695. São 84 a mais em 24 horas. E destas pessoas, 957 estão internadas. Outras 1.971 cumprem isolamento domiciliar. Os recuperados da Covid-19 somam 2.254. Esses dados foram divulgados nesta segunda-feira pela Secretaria de Estado de Saúde aqui de Minas Gerais. E a pandemia tem se alastrado pelo Estado. Já são 327 municípios mineiros com registro da doença. A capital mineira aqui, Belo Horizonte, concentra o maior número de casos. São 1.158 contaminados e 31 mortes. E o número de casos confirmados do novo coronavírus no Brasil já chega a 241 mil, de acordo com dados aí do Ministério da Saúde. O número de mortes pela doença já passa de 16 mil, isso em todo o país. Eu volto a qualquer momento com mais informações para você. Síria Caixeta para o Horizonte Notícia Informa. O número de mortes pela doença já passa de 16 mil, isso em todo o país já passa de 16 mil, isso em todo o país já passa de 16 mil, isso em todo o país já passa de 16 mil, isso em todo o país já passa de 16 mil, isso em todo o país já passa de 16 mil, isso em todo o país já passa de 16 mil, isso em todo o país já passa de 16 mil, isso em todo o país já passa de 16 mil, isso em todo o país já passa de 16 mil, isso em todo o país já passa de 16 mil, isso em todo o país já passa de 16 mil, isso em todo o país já passa de 16 mil, isso em todo o país já passa de 16 mil, isso em todo o país já passa de 16 mil, isso em todo o país já passa de 16 mil, isso em todo o país já passa de 16 mil, isso em todo o país já passa de 16 mil, isso em todo o país já passa de 16 mil, isso em todo o país já passa de 16